e olha o dinheiro na trave só ver se parou aqui na gravação é uma foda essa merda olha essa vila bem greenish o rolinho não conseguiu, chegou bem o rato e buraco não é o lateral do ação dele Nunes Traoré, deixa bem o Watkins pro Greenish chega a zaga caiu o cash, não consegue foi o próprio time do Atalanta que jogou pra trás mas o Watkins não pegou né e o erro do Aston Villa e aí o Rose não pega vai voltar ainda cash tira do jeito que dá o time do Aston Ashley Young Greenish demorou demais, errou Bankland Traoré passe ruim Zapata tá isolado Zapata tentou puxar uma falta, acabou não conseguindo e o Toque na frente lá com o Bertrand Traoré ele é corpudo ganha tem o Freuler ainda, ele consegue o cruzamento é bom não chega ninguém e o Greenish dá o carrinho errado eu ia dar outro carrinho eu ia dar outro carrinho mas eu ia errar de novo eu ia dar outro carrinho mas eu ia errar de novo Cash Mason deu certo ainda Watkins Grealish bela jogada Watkins já o segundo gol do Aston Villa olha o Watkins 2 a 0 para o Aston Villa aqui ó Ventuc Nadin Traoré Watkins aqui na frente agora vai pegar o Elicite vai pegar o Elicite quase o cruzamento e gol da equipe da Atalanta uma bela jogada da Atalanta passe lindo do Mianchuk e aí o Ashley Young não conseguiu pegar o Elicite o Elicite também é um caminhão né meu tentar dar um jogo de cor pra ver se não ele é capaz dele voltar 2 a 1 não tem jogo ainda eles vão quase errar Elicite ai o Elicite erra e olha que passe invertido ali o Elicite erra mais uma vez as puxadinhas pra trás o Elicite tá perigosa porque o time da Atalanta tá marcando sempre com 3 ou 2 e acaba com o Elicite acho que tem Brasil né também nas quartas né Brasil? é acho que é 5 horas da manhã 5 ou 8 horas da manhã ontem tem que ver tem que ver ainda né tem que ver tem que ver agora o passe ali com o Harry Young o que é isso? o que é isso? vamos lá vamos pro segundo tempo esquecer uma subscrição que eu ia fazer pegar a bola e olha o passe e olha o passe o Lee Watkins o Rato é boa o Cash não pega agora sim chega bem o Cash deixa no House a minha volta faz o pêndulo e sai do aperto o Grealish o Grealish toca a mão não era ali que queria tocar mas eu certo ainda olha aí o passe o Watkins deixando no Grealish e o Grealish conseguiu ficar impedido não dá Grealish não dá pra ficar impedido nessa jogada cara todo respeito e aí é o Nene é o Gads desculpa então no jogo o Nene perde mas a bola fica nos pés ali do Aston Villa jogadaça do Rory Hane o Grealish girando bem Rory Hane tocando mal mas aí o erro também do Mianchuk e aí tenta o toque o Douglas Luiz não consegue o Grealish tá dando falta no Muriel falta no Muriel falta no Muriel na cabeçada ali no cabeceio do Cash nossa Grealish chegou bem mas errou dois times estão tensos aqui do jogo toque ruim Caldara ficou mal e aí o passe nas costas e vem contra-golpe tá sempre bem postado ali o time do Aston Villa tá conseguindo recuperar bem as bolas mas tá errando bastante também Din as duas defesas muito bem muito bem as duas defesas de costas ali o Tyrone Mendes chegou e fez a falta chute de longe meu Deus do céu experimentou bem a equipe da Atalanta e o Watkins deixando pro Jack Grealish tentou corte o Grealish perdeu tentou recuperar e a lateral da equipe da Atalanta olha aí a roubada de bola o Watkins é pesaça de moço é muito erro o o Back 20 também tem então fica nas mãos do Moço de novo duas equipes estão totalmente entandecidas no erro Nadine passe bonito caiu e agora ele vai dar foto caraca mano pegaram o o Watkins ali não deu nada até Boer já tem sete interceptações se é louco cash toca mal quase rola ali a Atalanta bola do Douglas Luiz passe na frente o Watkins consegue o passe ainda o Grealish boa chegada do Dova não meu Deus o jogo foi uma boa boa e amarelo para o Dolos Luiz Rathboer nossa se essa bola passa e aí toque ruim de novo dois times errando bastante o Grealish o Grealish boa jogada Ilicite acho o Leão que tá cansadérrimo até Boer deixando o Ilicite o Ilicite vai cruzar olha a chanta e o gol Gol Do Zapata No empate da Atalanta Aos 90 de jogo Um belo cabeceiro Esse tipo de cabeceiro aí é impossível Do goleiro Catar Olha que cruzamento do Lissite E aí sem chance Aquele cabeceiro que pega no chão E sobe demais Nossa errou Errou o passe E acaba o jogo A temática desse jogo foi erro Muitos erros de passe O jogo acaba ficando empatado Foi muito erro mesmo E agora Solti Hamilton Versus Fortaleza Atalanta evitando o pior Um 2x0 de série Do Aston Villa Aston Villa ainda está na vantagem Está por 1x0 Mas Na próxima rodada Já dá para o Atalanta Tomando ele empatar Se vencer É isso Solti Hamilton Versus Fortaleza Bora O Solti Hamilton vai conseguir Jogar essa vez Eu vou ser expulso no outro jogo Fortaleza jogando com o uniforme de casa Solti Hamilton Solti Hamilton não E em relação a quando eu comprei Valor é isso Eu comprei era 2017 Final de dezembro de 2017 Quando eu fui vender Foi final de 2019 O dólar já estava mais alto O joguinho estava mais caro Eu encontrava mais barato Do que eu falava antes E o meu era a versão próxima O cara estava me mudando O próprio 3 pontos 3 e meio Aí o cara estava Lutando a moto Os outros Atrasados e tal Eu consegui Um joguinho na moto Aí que a moto estava fazendo dinheiro Aí eu peguei 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 Vamos lá Vamos para o segundo jogo Dessa série Primeiro confronto O Solti Hamilton ganhou De 2 a 0 Da equipe do Fortaleza Eu peguei e aí eu volto de novo e sebe tá entendendo o corpiano e aí sabe o chão o Wings o Redmond Heart Close Wings Olha o É o quarto goleiro na competição, mas chegando próximo aí do Alentão Paulista que tem 5. No cantinho do Marcelo Boeck. Ai. E o Wellington. Eu acho que o Alentão não conseguiu o toque. Blanco. Iago Pikachu. Boa jogada. Errou. O Wellington Paulista. O Alentão tocou mal. Quase errou também ali. Nossa, deu certo ainda. Shane Long. Belo drible. Cruzamento bom. Vai sobrar no Hard Proze. Hard Proze. Vai pegar o escanteio. Olha a jogada ali. O quinteiro capitão do time acabou não encontrando nada. Aí Hard Proze. Cruzamento é ótimo. Deixou ali. Não chegou. É de monte. O toque foi perfeito. O Edmont ficou parado. Se o Alentão Paulista pega essa bola e sai na cara ali do Frazer Poster. Perde o Hard. Felipe. Se perde ali um pouquinho o Fortaleza no meio de campo. Davi. Walter Peters. Tem outro passe. Consegue. E aí... Foi na bola? Foi na bola. Foi na bola. Foi na bola. Foi na falta. Falta do Salishu. E aí tem o volante Felipe. E cobra de longe. Vamos lá. Não vou deixar. Pode correr. 53. Quantos metros? Está aparecendo os metros? 34 metros. Vamos ver o Felipe. Escanteio. Eu não sei se é pra fora. É, ia pra fora. Mas o goleiro... Agora ele tem esse escanteio, né? O goleiro capa por fora e eles dão o escanteio. Ele pegou... Antes de que eu usava... Não, ó. Pra você entender o que eu tô falando. Ele pega... Por fora. Aqui, ó. Ele pega por fora, ó. Por fora, viu? Galinha. Ele pega, tipo, por de trás da trave. Eu acho isso muito estranho. Não, aí é bug, mãe. Enfim. A goleia pra fora ali e colocou a mão. Tira o Armstrong. E já deixa no Wins. E aí é contra-golpe. Aquele contra-golpe perigoso. Vamos ver se vai conseguir fazer ele. Redmond. Canha recebe Redmond. Não, Redmond. Ele praticamente devolveu a bola pro goleiro. Romeu. Queens. Daniel. Ficachou. Jogadaça no David. Saiu muito bem o Foster. O meu. Hard proza. Muito top. Não consegue. Felipe. Hard proza. Tocar. Tua do gol. Jamie Long. Eles querem o Penta campeonato. Tinha o Penta da regular e o Hexa da Conferência N. Dinastia do Solte e Hampton. Vai acabar o primeiro tempo. Não. Antes do ataque ali do Solte. Tem que estar jogada. Recebe a falta ali atrás. E aí o Hard proza é especialista. Vamos ver. É muito longe. Muito difícil colocar a coisa. E vai acabar com o meu tempo. 2x0 o Solte e Hampton. Dois golpes dele. Jamie Long. E o estreante aí no playoff do Fortaleza. Vai por enquanto sucumbindo aí ao Solte e Hampton. Poderio ofensivo do Solte. David toca mal. Redmonster. Ganha bem. O Wings tenta o passe. Não consegue. Daniel Guedes. Ok. O Pertiz dá o cabeceio. A bola ainda fica com a equipe do Fortaleza. Golzinho aí do Fortaleza. Bota fogo no jogo. Como fez ali a Atalanta também com o Baston Villa. Tinha abrido 2x0. E aí perdeu. Mas não. Olha o erro. O Alentão Paulista. Tem tupato e vai ficar com o David. Mano, o jogador estava na bola e saiu. E o erro do Salissu. Que acaba de falar. Sai um gol aí. Muda de novo o jogo. Romeu. Davi. Rádio Prozzi. Domina. Tenta o passe. Consegue. Mas o Daniel Guedes estava lá. E o Daniel Guedes matou ali o... O Shane Long com esse jogo aí de corpo, né? Fez um vídeo aí de corpo muito bonito. O Wings. Domina. Bate nas mãos do Boeco. Peraí no chão. O Wings. Esse aí também é outro multicampeão pelo time voltando. Depois de duas temporadas do Celtic. E o Rádio Prozzi. Era no Wings. O Pac-Runi. Romeu. Rádio Prozzi. Recebeu de novo. Não conseguiu o chute. E aí Oswaldo. Tocando e tocando muito bem. Davi. Tocasso. Chega bem a zaga. Armstrong. Nossa. Perdidaço o Armstrong. Ficou muito mal. Deu. Vou ver uma bola. Pikachu. Deixando pro Guedes. Guedes. Vai cruzar. Salissou. Pikachu. Oswaldo. Meu Deus. Ele tentou tirar do goleiro. Tirou demais. E mandou pra fora. Fortaleza vai tentar buscar aí o 2x0. Um exemplo que fez também a Atalanta. Badmonte. Não pega. Eu tô aqui ruim. Quase tem outro erro. É. E com isso completa aí três jogos do Fortaleza. Pegando o erro também. Foi interrompido no jogo passado. Mas aí o Salissou pegou. Lá pelota. Consegue forçar bastante, né? Se acontece muitas vezes é porque o Fortaleza consegue forçar, né? Olha aí o passe. Vamos ver se vai pegar. Chega o Guedes. Fica com a bola ainda. O Leonolce tenta parar a jogada e para a jogada. Falta em cima ali do Gustavo Blanco. Tá amarelo com o Leonolce. Tirou lá. Agora pô. Blanco. Recebe. Recebe bem o Blanco. Pikachu. Pirralte. Fica muito bem o Pirralte. Tenta o rolinho ali. Quinteiro. Puta que me pariu. É que eu cortei pra tocar. E puxou. E aí o passeio ali. Fica show. Vamos ver. Vai tentar de novo no final do jogo. Faz o cruzamento. É bom. Saiu. Razer Force. E acaba. No jogo. 2x1. São o T-Rank. Então abre 2x0 na série. O que porra é essa? Caralho. De novo essa... Ana Patrícia e essa Rebeca perdeu no vôlei. De praia. Acho que foi eliminada. Meu Deus. Então... 2x1. Mais uma vitória. O Southampton garante a série. E aí vamos para os últimos dois jogos de hoje. Ládio e Marcelo e Lili versus Kerd. Esse jogo de agora foi empate. Entre os dois times no jogo 1. E aí agora? O único de Marcelo e Lázio. Olha. Lázio. Lázio. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Vai sobrar, Nagatomo, deixou pro Camaracuane, mete no cantinho, jogando de bola, jogar novamente. Tchau, tchau. 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 Deu chute em cima. Em cima do Archebe. E aí o juiz foi filha da puta mesmo. Tinha vantagem. O juiz foi muito sacana agora. Parou a jogada. Eu acho que não deu nem cartão, hein. Isso mesmo. Não deu nem cartão. Caraca, mano. Que tamanho. Não deu cartão mesmo não. Foi o que tinha feito. E aí o passe. Tentou ali o Benedetto. Se consegue chegar o Luiz Felipe já tinha saído ali da posição dele. Do caveio, mano. Toque ruim. Não deu chute não. O Benedetto perde depois de conseguir deslocar o goleiro. Meu Deus, Benedetto. Cara, eu tô piada dele. Eu tô piada dele. É. Mas será o Benedetto? Germain. Mano, é fantástico que esse cara joga mesmo. Archebe. Isso não foi nada. E aí contra golpe. Lucas Leiva. Deixando na frente o chute. Luan Pérez. Faz uma ponta enorme. Faz uma ponta enorme. O que é que o Marseille tá jogando bem também. O 2 tá indo, né? Porque o 2 fica pra ficar também. Sim, mano. Velhíssimo, né? Eu arrisco a dizer que o velhíssimo era o melhor, né? Do 2. É do passe. É uma viva. Vai tentar o cruzamento, né? O Mobley continuou com a bola. O Italiano adora fazer gol aí no apagar das luzes. Mas aí vai ser mais um empate do time da Lazio que estão empatando até agora no campeonato. Caraca, mas segurou bem aí, hein, mano? Na moral que esse jogo... O que é que o Marseille amassou, mano? 1x1. Mais um empate. É a série empatite. E vamos pro último de hoje. Lili vs Kertfi. Vamos lá. Kertfi ganhou já o primeiro jogo. Se ganhar de novo... Olha, 11 chances. Se ganhar de novo, já encaminha também a vaga. O Lili vai ter que fazer... 2, 3 jogos pra conseguir virar. E o Kertfi vai meio que entrar com 7 points, né? Nos jogos 3 e 4, né? Se no 3 ele ganhar, ele consegue. Vamos ver como vai ser. Kertfi, pedão. Ah, é algo nessa. Estamos jogando no inverno. Tá um frio do caralho. 8 graus, hein? Pensei que a gente jogaria 8 graus com a sensação de 1. Que é a sensação que tá tendo. O Alasca tá mais quente aqui. Tá foda mesmo. Foca aí. É sério. O Alasca tem o Alasca. Ah, mas aí é por causa do giro, né? Não, de manhã tá quente. Não, deve tá mais quente mesmo. Tô falando assim. A posição. Tá, que louco. A gente tá no inverno porque tá pra baixo. O Alasca tá mais pro sol. Deve tá lá. 20 graus. A gente pega 20 graus. Vamos nessa. Último jogo de hoje. Segundo jogo. Ai, Bamba. Acabou se tombando ali com o Nelson. Vamos falar que não é certo. Olha o toque. Bamba. Passou bonito. Tentou passar de novo. Não conseguiu. Sanchez. E a Cici. Olha o toque pro Almas. Ele perde a primeira chance do jogo. Primeira grande chance. Do Nile. Tá tentando empatar essa série. O toque na frente de novo. Vai chegar o Morrison. Deixa no Smith. Junior e Reuters. Ó a chegada. Bennett. Pac. E a Cici. Passaço. Pro Nelson. No jogo de corpo ele não ganha do Nelson. Ele tentou. Ver se chegava mais alguém. E aí chegou. Acabou perdendo a bola. Não tem que ativar o bíblio. É tirado do André. A tirada do Lu também. Que é estreante. Vai entrar jogado. O Yassist voltou de novo. O Yassist tá muito mal. No campeonato. E o Masi, desculpa Tá muito mal E o Masi também tá mal Os dois turcos aí do time Só o Selic E olha aí Kiefer Mor Kiefer Mor Deixou bem Olha o Bakuna Deixou pro Kiefer Tira a zaga Volta de novo Tomlin Pronto Kiefer Mor Isso é card de futebol cura Isso é card de futebol cura Não, é o Felic Quando tá fora do campo Não conta, né Mas que jogada, na moral Mas que não avisou errada Mas, tá bom E o passe, Bakuna O que é difícil Ele tá com a confiança incrível O time que vinha de duas derrotas Pra você ver, né Como é que é, né Tentativa de chute Esse cara vinha de duas De duas derrotas não De uma derrota Pro principal rival Que é o Southampton E um empate Não tinha ganhado nenhum Não tinha marcado nenhum gol Obrigado Estreou marcando dois E vencendo o Line Que eliminou somente a Roma Jogou muito contra a Lazio No primeiro jogo do Da fase 1 Olha André Que erra Reangulação boa E a Cici Deixando pro Luiz Araújo Ai Meu Deus Eu não pensei que ia fazer isso Eu não pensei que ia fazer isso Nossa Eu não pensei que ia fazer nada disso Isso Me senti fora do controle Tá ligado Acontece um negócio Que você não quer que faça E acontece aqui Várias vezes seguidas Renato Sanches Tenta o chute Não concede Baco né Deixando quieto É igual O que o Santos Falando nele Tá indo Olha o chute do gol E é gol Da equipe do Lille Desencanta Ai Baraquilmaz Tenta o avante Artilheiro E tá indo Tá indo É incrível Acabou de fazer o gol Ah o Hernani Eu vi se ele tá falando do Ilmaz 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 Ele tá fazendo um trocadinho Pra você ver Com o outro traumatizado Ele tá indo pro Sport Que é o time da infância dele Não tá sendo babaca O Júnior Pergando o Bucano Que voltou e voltou pro Vasco E não voltou mais pro Sport Proventou que eu vou voltar pro Sport Não Vou aposentar aqui Dá pra jogar Mas é notícia Agora o Sport vai ter um vestiário Alá Cruzeiro Né mano André Balada Thiago Neves Hernanes Profeta É o bem e o mal Com o Vergina É o capeta Não conseguiu o Tóquio Não conseguiu o Tóquio Tá empatando aí o jogo por enquanto Tem que ter um div ali de respeito O Ilmaz O Roylet não conseguiu Opa Kiefer Tá indo pra onde Kiefer? Que inferno? Olha aí Araújo Pro Ilmaz 2 a 0 Pra equipe do Laili Tá desbanjando confiança A equipe do Kiefer E o Laili Joga um balde de alocinha O que é o Laili? Joga um balde de alocinha Eu sei que saiu Exato Quem é? Não tem nada Ele vai buscar O Laili O Laili O Laili Eu tô com a roupa O Laili Eu tô com a roupa Amorô É fácil É meio magia Ele tentou o roubo Não conseguiu E assim, se toco errado do Luiz Araújo. Pac. Tom Linho. More. Que o Tom Linho. Tom Linho, que passe magnífico. Ali pro Bennett. Ah, não. Ali fez desligar. Um. A gente errou. Um passe de primeira. Um bamba. Ai. Porra, Luiz. Caralho, pior que eu tinha feito drible, mas ele levou tipo pro outro lado. Era pra ficar. Ali é pago no edão. Nossa, que fácil, mano. O Renato Santos é muito bom, mano. Na moral. Controle de bola impressionante. Caralho ruim do... Pera aí que o Lizaralho tá errando demais. E aí, vamos atuou o giro aí o... E o mais, né? Tirar ele pra ele ser aplaudido. Tá muito perdido. Onde tava e o Luiz Araújo novamente tá com dificuldade de virar, né? E o mais fazendo o que Efermore fez, né? No primeiro jogo. Os dois gols e o centroavante do time desandando. Quem tava fazendo o que tinha feito dois gols foi o Jonathan Davis, que é o centroavante reserva. Ai. Sentei. Sentei. Pra dar it. Chega bem o ovo e toca bonito no Roilet. Nossa, o Roilet, mano. Tá desligadaço mesmo o Roilet. E aí, Assis. Deixa eu não errar. Tá rindo de novo. Porra. 2x0 pra equipe do Lyle. Se recupera na série e empata ela. Terceiro jogo vai ser... Explosivo. Bacuna. Tocou uma rolinha aí. É o segundo do jogo já. Renato. Estava impedido. Agora não foi o Roilet. Poderia ter sido o Roilet, mas foi o ovo. Davi. E a... Boteu em mim. Caralho. Eu lembrava com essa bolinha. Cruzamento é bom. Vai sobrar. E a Selic tentou o chute ali de primeira. O ovo chegou primeiro. E... Dormiu também. Calcanha zaço ali do Lyle. Ele tava sem confiança nenhuma. Marcou e voltou a sorrir, né? Parecia que ia ganhar esse jogo. Eu já pensei que ia perder de novo isso aqui, mano. Tenta naquela jogada de Globetrotters, ó. Isso tá? Ai. Tá até ruim. E olha o Roilet. Olha o Roilet. É, o Roilet tá mal mesmo, né? Foi pra ser porque eu não é tiro de meta ainda. Ele não é parceiro. O Roilet... Desligadaço. É o melhor do time, né? Hoje em dia ele é o capitão do... Do card. Se não, ele não for, irmão. Esse é o problema que tá mais ou menos. Se ele tá ruim, tô ruim. Não guarda. Se ele tá mais ou menos. Consegui marcar. É isso, irmão. É isso aí. Acabou o dia de hoje. O Lyle empata a série. Você tá com a minha chave? O Lyle está no sol. O Lyle está no sol. Obrigado.